Quero convidar, quero cumprimentar todos vocês, os convidados, as convidadas, né? Satisfação muito grande estar aqui de volta na FAE. De vez em quando a gente transita por aqui, né? Quem que é do curso de direito aqui? Só isso? Ah, não. Cadê meu comboio? Quem que é do donto? Aê, eu vou tomar com presença. Gente, eu sou advogada, sou professora universitária também, professora aqui do lado, na UEG. Eu estou como coordenadora da Escola Superior de Advogacia, então os cursos que os colegas advogados fazem é ficar a cargo da ESA, né? E eu representando a ESA, eu trago os cursos aos advogados. Eu tenho uma atuação aqui no Iporá, na cidade de Iporá, aqui em Goiás, nas áreas trabalhistas e previdenciais.